Música Música e se gostar de se inscrever no canal e ativar o nosso canal, não gostar de se inscrever no canal, não gostar de se inscrever no canal. . 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 Ela é a única coisa que você faz. E melhor sentimento para que você tenha um recado na verdadeira. Você não ouviu para você, não é só o primeiro que está no fundo, tudo o que está no fundo. Você não é um burro, porque você não tem alguém que você faz um deles. Esse é o terceiro Kouazaki vs. 1000 Flossos de Lala Raider. O primeiro foi em 2018. E é 2021 W Maroc, o que nos chamou, meu irmão esteja, com a minha irmã de Márquez, um grande passionante da torre. Deus te abençoe a nós e sempre nos comuns. Deus te abençoe a gente, meu irmão. Eu te abençoei, meus irmãos, quer dizer, o trem que você conhece o trem. Eu te abençoei, meu irmão. Que é um trem. Que é um trem. Que é um trem. Eu te abençoei e esse trem. O trem. Eu te abençoei. 1,000 cm. 4 cilindras online. 4 cilindras por cilindras. Injection. E o que você desenvolveu para nós é 120 cilindras. E 9000 tors por minuto. 120 Nm. E o botão de vitória. E o trânsmissão. E o motor vai gerar forma correta em se 1.300 metros. O 2.840 milímetros. O 2.255 kg. A VITAS MAXIE, top speed, é de 255 km por hora. Motor, é verdade. Motor de toda a camada. Motor de trocante. Olá pessoal, meus amigos. Como vocês acham, eu vou te mostrar, é a primeira vez que eu vou te mostrar como o Versys de A6 que eu vou te mostrar em 2018. E hoje eu vou te mostrar para nós em 2021. Eu vou te mostrar para nós. É um motor muito grande. Eu vou te mostrar um pouco. É uma figura grande do motor. É uma figura grande do motor. É uma figura grande do motor. É uma figura grande. Essa figura grande do motor. Mais você vê que o motor garrafo é a esquerda do motor. É uma figura grande do motor. A partir do motor do motor do motor. É uma figura grande do motor. É a mesma figura grande do motor. Eu tenho aqui já cuidado. É um programa com a Régoraj. aqui embaixo, aqui embaixo e abraço os bairros de aqui embaixo e aqui embaixo é o melhor de aqui nós temos aqui aqui nós temos aqui e como você vê aqui o retrovisor tembarei Allah olha aqui 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 E aí E aí o 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 E aí Esse é o meu caráter de marro, a língua de marro, é aqui. A gente pode dar uma conteria de marro. É um caráter de marro. É um caráter de marro, o caráter de marro. O caráter de marro. O caráter de marro. O caráter de marro. Em casa com o motor, o motor, a cor de lixo, a cor de limpo, o motor, a cor de limpo e tudo que bate aqui. Foi o motor de 16 pontos. Vamos lá. Agora vamos fazer uma rotina de carneta para ficar com a cor de limpo e vamos ver a cor da cor da cor de limpo. Vamos ver a cor da cor da cor. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí!